Um motorista de aplicativos foi executado com vários disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo na rua Oliveira Correia Branco, próximo à escola municipal Nossa Senhora Aparecido, no Jardim Isaura, em São José dos Pinhais, bem próximo à divisa com Piracuara. Socorristas do SEAT estiveram no local, mas nada pôde ser feito. O motorista identificado como Lucas acabou vindo a óbito no local. O passageiro, identificado como Alex, não foi ferido pelos disparos de arma de fogo, porém entrou em estado de choque e precisou ser encaminhado ao hospital. O soldado Jorge, do 17º, falou com a equipe de Olição do SEAT. Soldado, qual foi a situação que vocês foram acionados aqui? Nós fomos chamados para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo aqui na divisa de área que é São José dos Pinhais com Piracuara. Chegando no local, já encontramos um indivíduo em óbito já dentro do veículo. Ele foi identificado? Ainda não foi identificado. Ele estava em dois ocupantes no veículo. O segundo ocupante que foi medicado estava em estado de choque e não soube passar mais informações. Ele seria o motorista de aplicativo? Vocês têm essa informação? As primeiras informações que temos é que sim, ele era motorista de aplicativo e segundo informações ele estava realizando uma corrida no local. Revolver, pistola, foi usado? As primeiras informações indicam que se trata de uma pistola. Foram encontrados alguns stories ali, a princípio munição calibre 380. Isso. Boa! Mais essa por causa?